Bom dia, bom dia Você acordou de bom humor hoje? Foi? Foi meu amor Minha princesinha Mostra seu pijama muito fofo É o pijama mais fofo que a mamãe já viu na vida dela todinha É É Você também acha? Você concorda comigo? É muito fofinho Tem coelhinho Tem ratinho Deixa eu mostrar o ratinho Tem panda Tem tigrezinho Tem coala Ah, você tá rindo Você tá rindo Ah, eu tô mamãe Mas eu acordei muito feliz Muito feliz Né? Né? Gostosa 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 Você tá com quase dois meses, meu amor É Depois de amanhã Você faz dois meses É uma big girl É uma big girl Ai, que delícia Tá babando, né? Tá babando tudo Tá fedorentinha Vamos trocar essa fralda Que o quarto inteiro Tá fedorento Bom dia, gente Tudo bem? Hoje, como vocês viram Ela acordou super bem-humorada Não reclamou Ficou deitada comigo Me olhando Me olhando Mas eu não quero dormir mais um pouquinho A gente acordou Era sete e meia Não quis Ficou só esperando levantar Eu tô muito sorridente Eu tô muito sorridente Mamãe Vamos brincar Me tira daqui Olha essa mãozinha Você tá querendo pegar a câmera? Tá querendo pegar? Né? Gostosa Ontem um casal de amigos Veio aqui pra casa Eles estão indo Pra Califórnia Eles moravam na Flórida Estão fazendo basicamente O mesmo caminho que eu Só que eu parei em Utah Eles ainda vão seguir pra Califórnia Que ainda são mais Dez horas Se não me engano Até lá Eles estão se mudando E foi muito bom Foi muito gostoso Receber eles aqui em casa Eu adoro receber visitas Me fazem companhia, sabe? Porque Porque eu fico sozinha Não, não fico sozinha Eu fico com essa coisinha bonitinha Que A gente tá rindo muito Hoje A gente fica sozinha, né? Nós duas Mas é bom ter companhia É bom Eles têm uma cachorrinha Que chama Mel Ela tem o mesmo nome que você Né? Não, mentira Seu nome não é Mel Seu nome é Melanie Mas seu apelido é Mel Ou Melo Eu prefiro Melo É mais bonitinho Mas Sim, eles vieram com a Mel Que é a cachorrinha deles Que é uma Pitbull Misturada com alguma outra coisa Que eu esqueci Ela é um doce, gente Um doce Claro que a gente sempre fica por perto Principalmente por causa dos outros cachorros Porque os meus cachorros são muito mal educados Principalmente com outros cachorros Eles não gostam de fazer amizade Eles não gostam de interagir com outros cachorros Eles não brincam nem entre si os dois É cada um pro seu lado Eles são muito antissociais E aí quando ela chegou Eles estranharam O Fox ficou latino E a Joy ficou Mas agora já tá todo mundo bem Eles já entenderam Que eles não podem tentar se matar E ficou tudo tranquilo E a Mel ficou tipo Olhando pra cara dela assim Querendo brincar Tipo Brinca comigo Brinca comigo Brinca comigo Ela é super energética Mas enfim Um doce Um doce Um doce De cachorro, gente Sério Ela é muito boazinha E eu queria falar sobre uma coisa pra vocês Que é uma coisa assim Bem séria Sabe Que eu recebi muitas mensagens Falando Ah Dá seus cachorros Dá pra alguém Faz mal pra Melanie Em questão de pelo Ou questão deles ficarem perto Gente Não existe a menor possibilidade De isso acontecer Eu não vou dar meus cachorros Porque eu tive filho Isso não existe Sabe Se ela tivesse alergia a cachorros A gente teria que achar Uma outra solução Nem que eu aspirasse A casa duas vezes por dia Mas eu não vou dar meus cachorros Eles fazem parte da família Eles chegaram aqui Inclusive Muito antes dela Três anos antes dela E não faz sentido nenhum Na minha cabeça Dar cachorro Porque eu tive filho Eu fui criada com cachorros Eu fui criada Eu nasci numa fazenda Eu fui criada com cachorro Com gato Com tudo quanto é animal Que vocês puderem imaginar E eu nunca tive problema Nenhum Entendeu Eu acho que isso Não justifica A não ser Que seja por algum Outro motivo Se o médico Falar que não pode ter contado Alguma coisa assim Ok A gente ia tentar Achar outra solução Nem que a gente mudasse Para uma casa Que tivesse quintal E a gente construir Uma casinha Para os cachorros lá A gente ia dar um jeito Mas não Eu não vou dar meus cachorros Eles fazem parte da família Eu considero eles como filhos Os dois Não tem nem diferença Entre o Fox e a Joy Os dois são meus filhos A Joy já era do meu marido Quando eu conheci ele E o Fox já era meu Os dois tem a mesma idade Inclusive Diferença de dois meses Eles tem três anos E Eu não acho isso certo Sabe Tipo Desfazer do cachorro Porque teve filho Não acho Foi o que eu falei antes A não ser que tenha Um motivo Muito Muito sério Caso contrário Não Eles também fazem parte Da nossa família Eles já estavam aqui Eles já estão acostumados Estão acostumados com a rotina deles Eles não subiram mais na cama Então Gente Nem se deu trabalho De comentar aqui embaixo Cachorro faz mal pra criança Não faz Tá A gente foi no médico dela Antes dela nascer A gente conversou com ele sobre isso Ele falou Não tem problema Se ela desenvolver algum tipo de alergia Não vai ser porque ela teve contato com o cachorro É porque ela já estava pré-disposta a ter essa alergia antes Contato com o cachorro Não faz você ter alergia a cachorro Muito pelo contrário Ele falou que quanto mais ela se acostumar com eles Menor é a possibilidade dela ter alguma alergia Então eu sempre tomo muito cuidado Os lugares que ela fica Eu sempre tento limpar Sempre tipo Tirar assim Sabe Se tiver algum pelo Assim tirar Passar um poninho Antes de colocar ela Principalmente o Fox Ele tem Mania de ficar onde ela está Tipo Ela gosta de deitar Ele gosta de deitar no car seat dela Na cadeirinha do carro Ele gosta de ficar no carrinho de bebê Então sempre quando eu vou colocar ela Eu passo a mão Eu passo um paninho Para ver se tem algum excesso de pelo Claro que vai ter um pelo outro Não tem como eu tirar tudo Mas ela já está se acostumando Gente Desde que ela nasceu Ela é acostumada com os cachorros E vai ser assim Até ela crescer E os outros filhos que a gente tiver Também vai ser igual Steve também foi criado com cachorro E com gato Então Desnecessário Tá Isso é uma coisa que a gente não vai fazer Não existe É a menor possibilidade Tá tudo certo Ela gosta dos cachorros Ela fica olhando Observando Eles também tratam ela Assim Com a maior delicadeza O Fox é meio assim Agitado Mas Quando ele está perto dela Ele sabe Ele sabe Que ele não pode encostar Porque pode machucar Ela é muito pequena Quando ela estiver mais velha Sim Ela vai poder brincar com eles Mas agora Eu evito Deixar eles chegarem Muito perto Encostar Porque eles são cachorros E eles podem machucar ela Eu estou sempre de olho Quando ela está deitada no tapetinho Eles estão por perto Eu estou sempre olhando Eles sabem Que eles não podem Chegar muito perto Quando ela está no colo Com a gente Eles chegam perto Cheiram ela Enfim gente Cachorro não é burro Eles sabem Que ela é Um bebê Que ela é um filhote E que ela precisa De cuidado Então Enfim Era esse recado Que eu queria passar Para vocês Agora vamos continuar Tenho que levantar Que Minhas visitas Ainda estão aqui Eles vão E você está rindo Meu amor Eles vão sair hoje Depois do almoço Então Já são o que? Quase dez do manhã Tem que sair desse quarto Linda Agora vamos te trocar Né? Vamos lá E você também está com fome? Está na hora de você mamar de novo O que foi, Tatió? Sua irmã está querendo sair do quarto Oxa, Udi Saiu por cima e por baixo, foi? Foi? Ai, que gostosa Banguelinha Banguelinha da mamãe Quem é a Mel? Oh, você é muito linda Seus pais foram lá fora? Você está esperando? É? Oh Muito boazinha Eu sou muito boazinha É Eu achei Eles vão voltar Eles vão te deixar que não A Joy não gosta de brincar A Joy é antissocial, Mel Desculpa Desculpa Não está afim de brincar Não está afim de brincar, né Joy? Não Tadinha, ela está louca para brincar Nenhum dos dois dá moral para ela Nem a Joy, nem o Fox Eles acabaram de sair Nem deu tempo de gravar com eles Eu esqueci Na hora que eles voltaram Porque eles estavam no carro aquela hora Na hora que eles voltaram Eu esqueci de gravar Ai, mas Eu estou aqui agora enviando mensagem Para a minha lista de convidados Para pedir o endereço Para eu poder mandar o convite do casamento O convite chegou Eu ainda tenho que comprar Um adesivinho para fechar aqui, né? Ainda não sei como que vai ser Eu acho que provavelmente dourado Mas esse é um envelopezinho E olha o convite Que lindo que ficou Olha Muito fofinho, né? Bem delicadinho, ó Tem essas florzinhas aqui Aí tem o nosso nome Tem o endereço A data E Eu achei lindo Aí atrás Ele é um rosa bem clarinho Tinha duas opções Nesse modelo Tinha esse rosa E tinha o verde Eu achei que eu tinha escolhido o verde Mas aparentemente Eu escolhi o rosa Mas tudo bem O rosa também é lindo Lindo, lindo, lindo E aí já vem com Eu fiquei na dúvida Se vinha com envelope ou não Aí eu não comprei envelope Mas já vem com envelope Eu vou imprimir Em vez de escrever a mão O endereço Eu vou colar aqui atrás Achei muito fofo É bem simples Eu fiz num site Aí você só coloca os seus dados lá Mas eu achei bem bonitinho Você tá aí conversando com o seu unicórnio Eu coloquei o unicórnio aqui pendurado Pra ela ficar distraindo Né, meu amor Enquanto a mamãe faz as coisas Eu tô muito boazinha É, eu tô muito conversadeira hoje também É Eu não tô querendo saber desse unicórnio Eu tô querendo saber da luz que tá ali na cozinha Eu gosto de luz Eu gosto de luzes Princesa Princesa Temos uma pequena baguncinha aqui Que eu tava abrindo coisas de cliente Que chegaram do correio Tem que levar agora tudo lá pro quarto Nossa, o quarto tá cheio de caixa Eu já enviei algumas hoje Mas ainda tem mais caixa lá Que tá terminando de chegar produto, né Pra poder mandar Olha só o tanto de caixa que já tem aqui E esse é o quarto de visitas, né Então eles estavam aqui Nesse quarto Mas infelizmente não tem onde colocar Então tem que ficar aqui Olha, tem alguém me chamando lá na sala Nossa, pense numa pessoa Com dor no pescoço Só eu De ficar carregando ela no colo Ai, eu tava sentada no sofá Editando vídeo E ela tava no meu colo Ai, eu deixo ela Porque ela fica quietinha Se ela estiver no meu colo Ela fica quietinha Então eu deixo ela Assim, deitadinha E vou mexendo Só com os dedos Assim, no computador Sabe? Não consigo ter muito movimento Além de demorar muito Pra eu conseguir editar os vídeos Meu pescoço fica doendo Porque eu fico numa posição muito ruim Agora eu tô aqui Tentando me esticar Ai Mas tá difícil Já tá tarde O vídeo saiu Um pouco mais tarde Hoje Normalmente eu posto ele aqui Às duas da tarde No Brasil são seis Mas eu acho que saiu Era umas três e meia E aí eu tava ali Editando uma foto também Que eu tinha que postar Muitas coisas pra fazer, gente Muitas coisas E agora eu tô aqui fora Admirando a paisagem Porque eu amo O pôr do sol Hoje o pôr do sol Não tá nada de espetacular Não Geralmente é muito Muito, muito lindo Hoje tá Normal Mas eu adoro Ficar Vendo o pôr do sol Aproveitei que ela tá dormindo E vim aqui um pouquinho Tá friozinho hoje Deve tá fazendo o que? Uns Dois graus Mas eu meio que me acostumei com o frio Aí quando eu vou sair assim rapidinho Não vou ficar muito tempo Do lado de fora Eu nem coloco mais casaco Vim Admirar O clima E o pôr do sol Que tá bem ali, ó Bem ali do lado Olha só Que lindo Não temos neve hoje Não teve ontem Mas amanhã tem previsão de neve Então provavelmente Vai voltar a ficar tudo branquinho Como a natureza é maravilhosa, né? Sou apaixonada pela natureza Apaixonada Inclusive teve alguém que comentou Nesse Esse assunto aí, né? Mais ou menos De natureza Teve alguém que comentou No vídeo que eu postei das fraldas Que eu deveria usar a fralda ecológica Aquelas fraldas que você reutiliza várias vezes E, gente Eu juro que eu gostaria Gostaria mesmo De usar essas fraldas ecológicas Mas no momento Não vai rolar Entendeu? Enquanto ela for muito novinha assim Não vai rolar Porque o cocô dela é muito líquido ainda E essas fraldas Elas são melhores Quando Já é mais durinho Porque você consegue limpar ali Jogar no vaso E lavar a fralda Nem sei como funciona direito assim Esse sistema dessa fralda Eu vi um vídeo Que eu não lembro de quem Acho que foi da Chata de Galocha Não tenho certeza Mas eu vi um vídeo assim Explicando Eu não prestei muita atenção Mas Quem sabe Quando ela estiver maiorzinha Mas por enquanto Eu sinto muito, gente Mas Não Vai rolar Entendeu? Eu sou super a favor De De Produzir menos lixo Eu sempre tento Reciclar Sabe? Mas Dessa vez Não vai Não vai acontecer Só quando ela estiver maiorzinha Aí eu posso tentar Agora Vim Em função Dola de casa Vim Dobrar roupa Porque Tem muita roupa Para dobrar Ó Esse cesto aqui Tá cheio de roupa limpa Eeeh Tá cheio de roupa limpa Que eu não tive tempo De ela dobrar E a secadora Também Tá lotada De roupa Limpa Para Dobrar E aí o que eu faço? Eu coloco meu iPad aqui E aí eu fico assistindo o vídeo Enquanto eu dobro as roupas E conversando com essa senhorita Que fica aqui também Fica aqui Pra quem não sabe A lavanderia daqui de casa Fica dentro do banheiro de visita Aí ali tá o corredor Então É o jeito Não tem janela Não tem onde colocar pra secar em varal Por isso que tem que ter a lavadora E a secadora Porque a gente lava e seca ao mesmo tempo Tanto é que roupa de cama, gente Eu nem preciso ter muitas Eu tenho duas roupas de cama De lençol, assim De conjunto de lençol e fronha Porque eu lavo E seco no mesmo dia E já coloco na cama de novo Sua mãe fala demais, né? Fala muito, sua mãe Fala muito Por isso que você é conversadeira, sim É Por isso que você conversa Se eu puxei pra minha mãe Foi a única coisa que eu puxei pra minha mãe O resto tudinho é do meu pai Mas Eu falo demais Né? É É Conversa comigo Conversa com a mamãe Você vai me ajudar a dobrar roupa? Ou não? Você vai ficar só observando Tá bom Pode ficar só observando, então Tudo bem Pra que mexe essas perninhas Essas perninhas Né? Por que você tá brava? Por que você tá triste? Fica triste não Ah, delícia Quem vai tomar banho? Quem vai tomar banho? Essa carinha Essa carinha Nossa, como você é branca Você é muito branca Dá pra ver as veinhas Tudo Nelani Você é muito branca Seu avô Meu pai É branca igual você Minha avó Que era sua Bisavó Era branca igual você Branca ela E seu pai também Eu também, né? Olha Igual Igual Vamos lá Que seu pai vai te dar banho Né? Seu pai vai te dar banho Hum Seu pai tá te dando banho Que gostoso Que delícia Hum Você já cresceu muito Você não é Testamento Testamento Você gosta Você tá nervosa Meu amor Você tava tão calminha Foi só a mamãe ligar a câmera Que você ficou nervosa Eu tô com fome Me alimente Me dê leitinho Eu vou te dar agora Agora, agora Tá bom? Agora Eu já estou destruída Hoje eu fiquei a maior parte do dia Com ela no colo Meu pescoço Tá doendo Tanto 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 Agora ela tá feliz Desde que eu dei o que ela quer Né? Que bagunça Que bagunça Que você já faz Minha Nossa Que bagunça Tá fazendo força Tá até vermelha Ai, eu vou encerrar o vídeo por aqui Talvez eu já consiga editar ele hoje Pra deixar programado pra amanhã Porque eu não tenho vídeo programado pra amanhã Eu tenho muita coisa pra fazer Vou gravar vlog pra vocês também Muito obrigada por nos assistir Bem-vindo todo mundo que tá chegando no canal agora Tem bastante gente nova chegando Muito obrigada a você Que já me assiste há muito tempo E Não esquece de avaliar o vídeo E se inscrever aqui no canal Se você ainda não estiver inscrito E nos vemos no próximo vídeo Beijo Tchau